Não só o Estado falhou, e em muitos momentos falhou, a ditadura falhou, a concentração de renda e a desigualdade, ela é algo marcante na sociedade brasileira. Porque é ali que pega também, né? E enquanto tem desigualdade, não tem democracia plena. A desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade de classe, do acesso aos bens e serviços. Então se você chegou a ter 33 milhões de pessoas com fome, você não pode dizer que está num país democrático.